A sorte é que o Brasil tinha guerrilheiros de esquerda que lutaram pela liberdade. Não lutavam pela liberdade, isso é mentira. Esses caras, eles queriam botar uma ditadura. Queriam uma ditadura, uma ditadura revolucionária, comunista. Era uma ditadura militar, armada. Qual é o argumento contra fuzis? A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Os guerrilheiros não lutavam por democracia. Galera, nos anos 60, homens e mulheres pegavam em armas para lutar contra a ditadura militar. Isso com certeza você já ouviu falar bastante. A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Mente. Grande parte dos professores de história também mente, porque eles também são de esquerda. Nenhum grupo de luta armada defende a democracia. Nenhum. Nenhum. Você não acha um documento, uma vez, a palavra democracia. Essa ideia de que comunismo e democracia andam juntos, ela não existe. Comunismo, ele exige controle, exige ditadura dos cidadãos. Eles lutavam para estabelecer uma ditadura pró-soviética. Isso é politicamente incorreto. Eles defenderam uma ditadura ou de viés soviético, ou de viés cubano, ou de viés chinês. A ditadura brasileira foi uma lástima, foi terrível, foi um período tenebroso da história do Brasil. Ela só não foi pior do que se a gente tivesse vivido uma ditadura comunista. E aí sim, meus amigos, ia ser um total desastre, né? Porque as pessoas têm que entender que esses septuagenários trambiqueiros que estão aí eram todos os universitários de 68. Todos os caras envolvidos são septuagenários. Lula, Dilma, o Dirceu, o Genuíno, o Caetano, o Gil, o Chico Boate. Todos estão nos seus 70 anos. Usufruíam muito do poder, nunca sofreram. Pô, Ciraldo, Jaguar, todos esses caras são ícones. Floresceram, viraram heróis e ganharam a credibilidade, o prestígio que meio que indevidamente conseguiram por causa desse contexto histórico de difamação e de banalhati. Lutamos contra a ditadura. Pô, sem parar. Isso é uma... Ó, cala a boca. Isso é uma imoralidade. Você não pode falar isso. Você era a favor de Cuba. Você é amigo do Fidel Castro. Você engole esta língua. Você não tem moral de... Quem é amigo do Fidel Castro não tem moral de pleitear porra nenhuma. Eles se mostraram a canalha que são ladrões, fanáticos, imbecis, imunes a tentativa e erro. Muitos deles, os que amadureceram, os que envelheceram e amadureceram, eles olham para aquela época e pensam, bom, que bom que a gente não ganhou. Que bom que nós não fomos vitoriosos. O Fernando Gabeira fala isso, o José Serra fala isso, o Aloysio Nunes também, né, que foi motorista do Marighella, fala isso. Tanto que se você pegar todos os manifestos, todos, não há um que fale em democracia. Nenhum. O Ação Popular, também conhecido como AP, que inclusive o José Serra participou, defendia com todas as letras. Vamos substituir a ditadura da burguesia por uma ditadura do proletariado? Então, imaginem vocês se eles fossem vitoriosos, se a gente tivesse uma ditadura do proletariado no Brasil. Ela não deu certo nem na Alemanha. Os alemães que conseguem fazer tudo de forma eficiente não conseguiram fazer um governo comunista. Será que no Brasil daria certo? Não deu certo no Chile, não deu certo em Cuba, não deu certo... A gente teve 60, mais ou menos 60 experiências comunistas no século XX. Todas resultaram em fome e em ditadura. Será que no Brasil ia ser diferente?